E aí, rapaz, todo mês a gente chama o teu meninozinho que aparece, todo mês. Essa daqui é a Dulce Maria. Dulce Maria. É, coisa mais fofa, né? É. A gente chegou aqui, ela ganhou aí, a gente foi comprar uma fraldinha pra ela estar pesquisando. O pessoal quiser deixar uma doação aí pra ela, pode chegar aí que a gente entrega, viu? Show. E hoje, oi, é Felipe ou não é? É Felipe ou não é? Na cabeça. Aí, ó, três ganhos pra vender. Já foram vendidos. Já foram vendidos, rei. Aí vai pro sertão aí. Vai viajar pro sertão. Foi vendido a 120 a unidade. Casal 250. Aí aqui, pessoal, ó, a promoção de galinha, que eu tô vendendo. Se você chegar aqui agora, no momento, quatro galinhas, 150. Preço bom e qualidade. Preço bom e qualidade. E os pintinhos? Os pintinhos, se levar tudo e não arrumar só 10 reais. Show, papai. É show. E como é o nome da neném? Dulce Maria. Dulce Maria, bota quente dos paredes. Correio. Sacanem caipira. É show, papai. Tchau!